Olá, olá turma, tudo jóia? Estamos de volta aqui com mais uma aula no Aprendendo R e eu acabei de perder a conta. Será que a última foi a 27 e essa é a 28? É alguma coisa mais ou menos por aí. Eu sei que ainda não é a 30. Tudo bem, essa é uma aula novamente com um pouquinho de slides, vocês já vão entender porquê. E eu só quero comentar uma coisa, na verdade reforçar algo que eu deixei no final da aula passada. Na aula passada eu terminei e eu falei com vocês, entre aspas, ao vivo, foi algo que sensação que me deu enquanto eu estava gravando e aí eu falei ali durante a gravação que eu senti que a aula talvez tenha ficado um pouquinho mais complicada do que deveria nesse momento. Talvez alguns de vocês tenham olhado, me ouvido falar e falado, é besteira, está tudo bem. Mas outros, e talvez uma boa parte, tenham me escutado e pensado, é, de fato. Então, o que eu quero tirar disso em relação a essa última aula? Eu quero deixar ainda um recado. Eu não vou voltar agora naquele conjuntinho de dados que eu baixei e limpei com vocês. Por quê? Porque eu acho que realmente eu puxei um pouquinho. E lembra da minha proposta, né? Lá no comecinho eu falei, passo a passo, pequenos degraus, degraus pequenininhos que todo mundo pode seguir. Eu entendo que algumas pessoas já conseguem seguir um degrau um pouco mais alto, mas outras não. Então, o que eu vou fazer? Aquela aula vai continuar no ar. Ela está lá guardadinha. Num momento futuro, daqui a algumas aulas, eu vou falar, gente, lembra daquela aula? Aí eu vou pedir para vocês revisitarem a aula. Eu vou retornar àquele banco de dados e a gente vai retornar àquele projeto que a gente criou no RStudio. Então, nós criamos, não foi? Uma pasta de projeto novo. Aquela pasta, aquele projeto novo não vai ser inútil. Vai retornar. Só não vai ser agora. Agora, eu quero voltar para algumas coisas que eu acho importantes, pensando tanto no aprendizado no R quanto no material de suporte para os meus estudantes de bioestatística. Então, eu estou unindo as duas coisas. E eu vou trazer agora uma pequena sequência de aulas nas quais a gente vai focar em gráficos. Marcos, mas a gente já estudou vários gráficos. Sim, a gente já estudou. O que a gente vai fazer? Vai ser um misto de rever algumas coisas que a gente já viu. E rever coisas no R é sempre bom, porque reforça, a gente olha de novo para o que a gente aprendeu, a gente refaz, a gente se familiariza com as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver algumas coisas novas. Tem pelo menos um tipo de gráfico bem importante que a gente ainda não criou e que ele tem que aparecer nas próximas aulas. Só que nessa aula eu quero fazer um apanhado geral com esse tema, hipóteses e gráficos. Eu quero falar um pouco sobre como, quando a gente está usando o R para fazer gráficos, para analisar dados, nós estamos... Opa, mexi sem querer o computador, voltou. Nós estamos, de um ponto de vista bem prático, respondendo perguntas. Então, qual é o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida é uma discussão sobre delineamento experimental e lógica hipotético-dedutiva. E, nesse momento, eu quero pedir para vocês, para pensarem em duas possibilidades. estudar um pouquinho o assunto e, ou, pode ser a combinação das duas, dar uma espiada na minha playlist aqui nesse mesmo canal de bioestatística. Eu tenho aula, se eu não me engano, é aula 2 de bioestatística que eu trato desse assunto, porque essas nossas aulas são sobre o R. Então, eu não quero ficar repetindo um monte de conteúdo que eu já disponibilizei, tá bom? Mas nunca se perca do delineamento experimental, ele é fundamental para a gente pensar essas coisas. Aqui eu quero focar na ideia de que nós vamos trabalhar dentro da lógica hipotético-dedutiva, especificamente com perguntas, e é importante, então, que toda vez que a gente for trabalhar com dados, a gente tenha perguntas claras, e aí a gente faz, isso faz parte do miolinho ali da nossa lógica hipotético-dedutiva, uma escadinha que é, eu tenho uma pergunta, as possíveis respostas para essa pergunta, as possíveis explicações, são as coisas que a gente chama de hipóteses. E uma vez que eu me debruço sobre uma hipótese, eu posso deduzir predições, resultados esperados se uma hipótese for correta. Ou seja, se essa hipótese estiver correta, então eu espero que, vamos lá, pegando um projeto de uma turma minha de estudantes que fez na bioestatística, talvez eu já tenha mencionado aqui, eles estavam pegando uma historinha que ouviram de vó, alguma coisa assim, a ideia de que parece que casca de ovo pode ajudar plantas a crescer. E aí eles trabalharam então com a hipótese de que a casca de ovo, ela possui alguns nutrientes que podem ser liberados na terra, se você está plantando uma plantinha num canteiro ou num vaso, e isso poderia estimular o crescimento. E aí esse grupo gerou uma predição, uma coisa prática, experimental, uma predição é algo muito concreto, a hipótese é uma ideia. Dentro da hipótese podem sair várias predições, mas eles trabalharam com uma predição muito simples, que em cebolinhas, a planta, não o personagem, por favor, em cebolinhas, usar casca de ovo triturada e jogada na terra vai fazer com que as plantas atinjam uma altura média maior do que plantas da mesma espécie, criada no mesmo tipo de terra, sem a casca de ovo. Então se a hipótese de que a casca de ovo pode trazer nutrientes que estimulam o crescimento vegetal estiver correta, uma das maneiras de eu entender se essa hipótese está correta seria verificar uma predição como essa. A predição, perceba, que ela me declara toda uma estrutura lógica ali. Cebolinhas plantadas com casca de ovo devem ter uma altura maior do que cebolinhas plantadas sem casca de ovo. Perceba que as minhas variáveis de estudo já surgem aí. Eu tenho cebolinhas plantadas com e sem casca de ovo. Então o tipo de plantio é uma variável. Eu tenho a altura da cebolinha no final de um período de crescimento. A altura, a medida de altura, poderia ser em centímetros, é outra variável. Então isso é algo que caracteriza as predições. E aí, então, a gente vai focar dentro desse tipo específico de predição que vem da lógica hipotética ou dedutiva, na qual eu tenho a relação entre duas variáveis apenas. Ah, Marcos, mas o mundo real pode ser muito mais complicado. Pode, mas a gente começa com exemplos simples para a gente poder aprender a trabalhar. E nesses exemplos simples, nossas predições falam da relação de duas variáveis. Uma variável explicativa e uma variável resposta. A variável explicativa é a explicação, tipo de plantio. Essa variável explicativa especificamente é categórica, o que no R a gente chama de fator. Por que ela é categórica? Ela é categórica porque o tipo de plantio tem duas categorias. com casca de ovo, sem casca de ovo. Esse sem casca de ovo eu poderia denominar, inclusive, de controle, seguindo uma terminologia comum na estatística. E o com casca de ovo eu poderia denominar tratamento, mas não precisa, tá? É uma questão de opção. Ela é categórica, eu tenho duas categorias. E qual é a variável resposta? É a altura. Por que ela é variável resposta? Ora, porque eu acho que a altura é uma consequência do tipo de plantio. A variável resposta responde à variável explicativa. Eu acho que o tipo de altura responde à forma como eu plantei. Tipo de altura, não. A altura responde à forma como eu plantei. E a variável resposta deste exemplo, ela é quantitativa. Altura medida em centímetros. Eu não tenho categoria de altura. Planta baixinha, planta alta. Seria uma besteira eu fazer isso, já que a altura é algo muito concreto e que pode ser medido diretamente. Se eu estou fazendo um experimento bem caseiro, eu pego uma régua. Eu encosto a régua na base da planta e eu vejo até onde ela atingiu. Tudo bem? E aí existe uma lógica geral que está ali no meio, que é, por convenção, se eu tenho a relação entre duas variáveis e esse tipo de relação de causa e efeito, variável explicativa causa, variável resposta e efeito, eu sempre, sempre... Ó, eu vou fazer uma coisa, eu vou editar ao vivo. Sempre. Ó, legal? Né? Eu posso fazer isso. A variável explicativa fica no eixo horizontal e a variável resposta no eixo vertical. Tá bom? Se vocês estão se perdendo um pouquinho com isso, não se preocupem. As próximas aulas são de R e cada aula é um exemplo. Cada aula vai ser um exemplo disso. Uma predição normalmente pode ser traduzida para um gráfico. Pode ser mais complicado do que isso? Sempre. Sempre pode. Mas os casos mais simples são assim. E aí vem a parte legal. Que gráfico eu faço para esses dados, Marcos? Esse é gráfico de dispersão? Isso é boxplot? Isso é gráfico de BED? Isso é gráfico de barra? Qual o tipo de gráfico que eu faço? O legal é que, nesses casos mais simples, o tipo de gráfico é apenas uma consequência da natureza dos dados. A minha variável explicativa é quantitativa ou categórica? A minha variável resposta é quantitativa ou categórica? Quando eu respondo isso, eu me direciono para o tipo de gráfico e essa tabelinha é um resumão simplificado dos casos mais simples. Ó, minha variável explicativa é categórica. Minha variável resposta também, então eu vou fazer um gráfico de barras. Minha variável explicativa é quantitativa. Variável resposta também, então eu vou fazer um gráfico de dispersão. Minha variável explicativa e categórica e a resposta é quantitativa. Um boxplot ou um gráfico de médias costumam ser as opções mais simples. É o contrário disso. A explicativa é quantitativa e a resposta é categórica. Aqui tem um pouco mais de variação. Às vezes é um gráfico de dispersão, às vezes é um boxplot na horizontal. Nós vamos ver exemplos? Vamos! O que a gente vai fazer nas próximas aulas? Trabalhar com um ou mais exemplos de cada tipo de gráfico desses que eu estou falando, seguindo sempre essa lógica de causa e efeito, de explicação e resposta, sempre olhando para a variável e pensando isso é categórico, isso é quantitativo e tomando a decisão. As próximas aulas são aulas práticas no R fazendo exemplos dessas coisas. E é isso. Tudo bem? Beleza? Então, próxima aula, voltar a mão na massa do R, deixar aquele projeto dos dados de Alagoas de lado por enquanto. Eu prometo que a gente vai voltar neles. E vamos, então, pensar de forma bem simples, quando eu tenho experimentos, quando eu tenho dados, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu faço gráficos para tentar entender a resposta ou as respostas para as minhas perguntas, tentar entender se as minhas predições fizeram sentido, se os meus dados estão me contando uma história que parece ser aquilo que eu esperava, ou se não, ou se elas contam o contrário, ou outras coisas malucas do tipo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos seguindo adiante, aprendendo o R. E um abraço e até a próxima aula. Valeu! E um abraço e até a próxima aula. E um abraço e até a próxima aula.